Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Olha, vocês que me conhecem vão notar aí que eu estou muito feliz. Por que eu estou feliz, pessoal? Porque é assim. Quando vocês estão felizes, eu também fico feliz. E você feliz e eu feliz, essa é uma parceria que tem tudo para dar certo, correto? Então, beleza. Pessoal, eu estou muito feliz porque mais dois ganhadores da promoção que eu fiz no final de ano receberam seus prêmios e, olha, ficaram muito contente, hein? E eu também, né? Claro, né? Beleza? Então, eu vou estar colocando um vídeo para vocês poderem acompanhar, né? E ver aí os vídeos que os próprios ganhadores fizeram e me retornaram os vídeos para me mostrar, beleza? Então, pessoal, olha, tudo que a gente faz aqui, pessoal, é graças às ajudas dos nossos parceiros. Nossos parceiros aqui, quem é? Anilhas Capri, Angercal, Injeto Suor, Laboratório Center Vet. E ao nosso amigo aí, a Chocomaster, que sempre está conosco aí. Então, pessoal, como que vocês podem retribuir o carinho dessa galera aí? Pessoal, visualizando os vídeos, né? Compartilhando os meus vídeos, tá? E deixando aquele like sempre especial aí, tá bom? Deixando o seu comentário. Enfim, sendo interativo com o canal. Seja um membro interativo, participa, né? Que isso aí, pessoal, é o que nos ajuda, é o que faz toda a diferença. Lembrando que aqui na descrição deste vídeo também vai estar as redes sociais das empresas que nos patrocina, né? Que nos apoia e que faz acontecer aqui no canal, beleza? Olha, eu estou muito feliz. Estou fora da casinha, tá? E um forte abraço a todos vocês. E vamos embora para o vídeo. Mostrando os prêmios que eu ganhei lá do Danjertal, lá, do canal do Valdercer. Ganhei uma farinhada única, boa, pelo jeito. Bem boa a farinhada. Vou dar para o nosso canal hoje. Esse aqui é um remédio de peito seco, veio junto com o prêmio. Tem uns aqui que é bichote, de aves. Ah, a farinhada dá para dar para pássaro silvestre também, quem tem. Esse aqui também. E esse. E esse aqui. Muito bons prêmios. Eu indico, ó, indico, ó, comprar, usar, porque vale a pena. Tchau. Chegaram as plaquinhas para a marcação das gaiolas que eu ganhei do sorteio do canal do YouTube CF Criadores Canários, o canal do Valdercer. As plaquinhas são muito bonitas e com ótimo acabamento, aí, como vocês podem ver, pessoal. As plaquinhas são de 001 a 020. Vieram também de brinde e uns calendários, aí. Gostei muito, aí. Obrigado, aí, ao Valdercer e às Anilhas Cap. Gostei muito, aí, às Anilhas Cap.